Música Grosso, bicho é grosso de dois tempos Olha, não está mandando nem a mesa Quer imitar o Dunca com a DT com quadro de alumínio Olha, olha, olha Vai roia Não está pulando nem as mesas 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 Nossa senhora Quer imitar o Dunca com a DT com quadro de alumínio Olha, olha Vai roia Vai roia Aaaaaaah Não está pulando nem as mesas Aaaaaah 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 Obrigado.